Ter o nome igual ou muito parecido ao de outra pessoa no Brasil pode ser sinônimo de confusão. A coincidência, muitas vezes, gera transtornos para pessoas inocentes, que acabam pagando por erros que não cometeram. Agora, uma nova lei promete diminuir os problemas enfrentados por quem tem homônimos. Toda vez que tem de informar o nome, ela faz questão de frisar. É Joana com dois Ns. Ou então, é Joana. A letra faz toda a diferença na vida da bancária. Quando falta o segundo N, começa a confusão. Uma vez eu fui tentar uma vaga na área de tecnologia do banco, e eles fazem a investigação. E aí, tinha um protesto no cartório, alguma confusão assim, tinha um processo da Terra Cap. A gerente da minha conta também chegou a me ligar por causa disso, e bancário não pode ter esse tipo de restrição. E aí, eu fui ver a outra Joana, e aí eu tive que ir no cartório, assim, uma declaração de que era um homônimo. E até hoje isso me dá problema. Eu fui financiar um carro, acho que eles fizeram a busca não só pelo CPF, mas pelo nome. E aí, constou lá um monte de pendência, eles me ligaram, falaram, olha, tem umas pendências aqui, você precisa resolver isso antes de fazer o financiamento. Mais uma vez, eu tive que explicar que não era eu. A existência de uma chará na cidade já rendeu a Joana um repertório de histórias que vão muito além de cobranças indevidas e recusas de crediários. A pior delas foi no banco de sangue, uma vez, que eu fui doar sangue, e aí eu fui com meu namorado. E a gente chega lá, ele entrou, foi doar sangue, tudo certinho. E aí a recepcionista virou pra mim e falou, olha, o médico vai conversar contigo. Aí eu já gelei, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? E ele, não tem, eu tenho, meu Deus, e agora? Aí quando eu entro no consultório médico, ele vira o monitor pra mim, assim, me mostra. Aí ele falou, olha, a medicina tá muito moderna, né, não precisa se preocupar. E eu fui gelando, porque eu olhei lá, poxa, soropositivo. Aí eu olhei pra data de nascimento e não batia. E eu tentando falar pro médico que a data de nascimento não batia. Por causa dessa coincidência na grafia de nomes, algumas pessoas enfrentam situações ainda piores. É o caso de quem tem homônimos procurados ou condenados pela justiça. Às vezes a dificuldade em provar a confusão é tanta, que acaba levando cidadãos inocentes para trás das grades. Há inúmeros precedentes de pessoas que são presas em lugar de outro, depois se verifica que não é aquele, então soltam. Mas isso dá todo um transtorno pra pessoa. E às vezes a injustiça só é revertida na última instância do judiciário. O Superior Tribunal de Justiça já analisou um pedido de liberdade de um lavrador condenado a 20 anos de prisão no lugar do homônimo. Os ministros da quinta turma converteram o processo em investigação para identificar o verdadeiro autor do crime. O trabalhador foi solto, mas já havia cumprido dois anos da pena. Esse tipo de erro judicial pode ficar cada vez mais raro com a entrada em vigor da lei que obriga os cartórios e distribuidores judiciais brasileiros a informar nas certidões que expedirem os dados completos das pessoas que respondem a ações civis ou penais. O autor do projeto, que deu origem à Lei nº 11.971, explica as mudanças. Agora os cartórios do distribuidor civil, do distribuidor criminal e todos os cartórios do foro extrajudicial são obrigados a dar ao interessado uma certidão completa. Ou seja, com todos os dados. Com o nome dele, com o CPF, com o RG, com o nome dos pais, endereço de residência ou de domicílio. Então, a partir da hora que ele tiver um constrangimento qualquer de tantas pessoas que tem lá com nomes em protesto ou com mandados de prisão expedidos que tem um nome comum, ele pode provar que não é ele. Com a nova regra, fica mais fácil para quem carrega o nome comum provar que sempre andou na linha. Basta se dirigir a um cartório de distribuição e pedir uma certidão de nada consta. O documento também lista as pendências judiciais dos homônimos. E como não é possível prever a ocorrência do próximo mal-entendido, o melhor mesmo é não desgrudar do papel.